Nem adianta a luta vir, Jesus está neste lugar para te dar a vitória Ele está neste lugar Amigo No roteiro desta caminhada eu digo A vida não faz nenhum sentido sem Cristo Amigo Eu não quero ser mais um dos poetas Da vida Pra mais um volume Das discotecas Sabe o que eu quero? O que eu quero é falar da luz Jesus O meu salvador Hoje eu vim aqui pra falar da luz Jesus O meu salvador O que eu quero é falar da luz Jesus O meu salvador Hoje eu vim aqui pra falar da cruz Jesus O teu redentor Amigo 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 Só existe uma saída pra sua vida Amigo 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 Deus Enquanto é tempo Pra chegar No porto Solte a voz e cante Comigo o que eu quero O que eu quero É falar Da luz Jesus O meu Salvador Hoje eu vim aqui Pra falar Da cruz Jesus O teu Redentor O que eu quero É falar Da luz Jesus O meu Salvador Hoje eu vim aqui Pra falar Da cruz De Jesus O teu Redentor Esse é o momento De se entregar Pra Jesus O teu salvador O teu salvador O teu salvador Não seja triste Deus vai mudar Teu rumo Cura Sua dor O que eu quero O que eu quero É falar Da luz Jesus O meu Salvador O meu salvador O meu salvador Hoje eu vim aqui Pra falar Falar da cruz Jesus O teu Redentor Jesus Jesus